Não tava normal, não. É, rapaziada, eu já chego assim. Eu queria... Eu queria só a carona. Pua, mano, o que que nós fez, velho? De marcação com a gente, mano. Eu queria só a carona. Desce do veículo aí pra gente mesmo. Meu Deus, meu Deus. Desce do veículo. Não é pra vocês descer. Desce todo mundo do veículo. Com a mão na cabeça pra gente descer. Como é que tu veio de porta? Caralho, esqueci que eu tava com a peça. O que? Eu esqueci que eu tava com a peça em punhos. Só me escutando aí, Logan. Tropinha! P1, tropa da P1. Ela nem viu, tá? Ela nem viu, tá? Ah, ele voltou pra eu bater nele. Nossa, essa florzinha só chora, velho. Pelo amor de Deus, mano. Não sabe nem dirigir, velho. Oh, meu Deus. Nossa senhora! Vai dar uma chapada ali, fi. Trampar da P1. Ai. Ai, ai. E caiu. Pô, mano. Eu queria mandar o que eu aprendi no Arte Ataque, mas nunca dá, mano. Tem helicóptero. Não vai funcionar, velho. Mano, eu queria saber por que tem helicóptero. Você vai caminhar na praça, denunciou? Sei lá, mano. Mas já perdeu na reta, mano. Ué, ele tá aqui, ué, ele tá aqui. Ué, ele da Grotatica tá aí em cima dos meus peitos. Ô, rapaziada. Já foi. Já foi pra cá do caralho. O cara não é na direita. Já foi, ele perdeu. Ele tá na esquerda, mano. O cara não quer resolver esse B.O., depois a gente vê o ano das munição. Olha o Seiko, viu? Vê se não tem como ele vem. Ah... Vamos ver. Achou do nada, velho. Não, deixa ele fazer os movimentos dele aqui, que eu não tô entendendo. Caralho. Eu tô vendo o que ele quer fazer. Depois desse movimento aí eu até tremi. Fudeu. Fudeu. Você viu a manobra que o cara fez pra virar o carro? O cara tá com o celular do Seiko. O cara foi trair o coração e eles tão duvidando que é da grota também. Tô entendendo, não. Fala tudo, cabelo. O menor vai chorar pra eles que eles... Voltamos? Não. Furou o pneu, furou o pneu, furou o pneu. Não furou o carro, olha como é passando igual um trem bala. Mano... Tem P2 aí. Pior que não tem muita gasolina pra falta. Vai ficar fazendo acrobracias, né, mano. Ela já aproveitou a missão, não fui, vai ver se consegue passar. Vai ter missão logo. Beleza, mas se ela for ver, eu vi vocês. Não sei se você não vai trocar ideia dos meus inimigos. É o gato, mano. Ai, ai. O Trog é o gato. O Trog é o gato mesmo. Vou ligar pra ele agora. Ah, que isso. Olha o teleporte. Como que você não viu? Não, eu vi, ué, mas o cara deu teleporte. Eu desviei. 7981. Ah, olha esse daí também. Eu acho que os caras não estão. O que fazer? Rapaziada, o mesmo banco, a mesma praça. A mesma P1. Não, para com isso aí, pô. Aqui tá fácil. Que isso, gente. Pra mim, chapuleteou o veículo. Já. Fuletei. Se fosse no P1 atrapalhar, tava lá em cima. Mano, mas aí o freio da áudio tá em falta. Carcavoito. É. Tropa da Mumu. Ei, é um single. Fopo reto. Droga, é o Harry Nelson. Droga, eu roubei o rival. Já fecharam ali na diri. Ih, não quebrou. Agora quebrou. Se quebra. Eu não tô fazendo isso, a única coisa que quebra é meu negócio. Sangue, 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 sangue. Ei, Robert Val. Irmão. Irmão, mas parece que eu tô no ramacho. Tá tudo transportado. Sei lá. Não tá normal assim. Ramacho foi foda. Que que é isso? Carro da polícia não tá normal. Se cair, se cair pra polícia, cair na guerra. Não tem nem guerra. Nossa, o para-choque foi pra cá do caralho. Ó, se cair aqui já não participa com Bennis. Tudo nada. Tudo inválido. Sai de quatro e guerra mesmo dentro. Já falei, mano. O bagulho é pegar um dinheiro e sequestrar o Nadam, mano. Busquei ele em casa. Acaba sendo uma palhaçada, mano. Esse moleque tá passando dos limites já, mano. Ah, ele é bom, mas... Botar dois corolas pretos na porta da casa dele às seis da manhã pra ele ver o que é legal. Os caras chegaram e balacavam batendo na porta dele com duas barreções na porta. Ah, a Fisita mandou modulação, abriu porta-malas, véi. Não é possível, não? Carro, vai ser a terra de dar a grátis. Ah, não é possível, mano. Ó, ele abriu porta-malas aqui. Informação muito útil. Agora que eu vi o carro que ela tá, né? Nossa, fodeu. Um, um... Mesmo capotou aqui. Capotou nada. Capotei o caralho, porra. Porra, porra, caralho. Vai se foder. Vou apelar nessa porra também da fuga logo. Pô, chata pra caralho, porra. Tá falando alto já. Porra, capotei na onde, caralho? Capotou na casa do caralho e voltou. Mesmo capotou aqui. Ah, é de quanto vai? Ah, é de quanto vai? Mano, o bagulho é... Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Capotou, capotou. Capotou. Capotou está diferente. Manobras. 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 Ó a coa aí. Que cica. Nossa, bateu. Capotou lá também, cê viu? Capotou. Passar dois. Aí nós volto. Tem mais uns, pá. Não, tem uns, pá. Só que tá com o pneu furado aí, ó. Ela aí, com o pneu furado. Central, o mesmo furou o pneu, central. Aí tá uma fuga pica, pertinho daqui. Pensado. Tu sobe. Caralho, a bolita não consegue. Acaba com o carro. Aí eu vou começar a cheirar de um esquecido fudil. Onde cê tá, Tico? Na P1, hein? Tá na P1, cara. Tô a minha, amor? Não é? Tá bem. Por quê? Foi você que entrou atrás do amarelo ali, mano? Não. 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 Ai, caralho. De carro de filho da puta. 53,56. Ó a gasosa. 19. Não. Não. Eu vou entrar no carro aqui. 19. A velhinha é ela. Guarda a arma, hein? Ó, tá dropado lá atrás, ó. Ó, chegou em cima do amarelo. É a polícia? Não tô vendo que eu tô drogadão. Tô vendo. Não parece ser pula, não. Tão ouvindo, mano? Tem gente em cima do amarelo. Tchau. Esse carro forte aqui, ele tá de sacanagem. Tá trabalhando pra polícia, ô filha da puta. É um cara dropado. 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 Ele tem uma raiva. Ih. Nossa. Caraca, mano. Vai ter que apelar, mano. Tá, tá meio um quarto aqui. A polícia tá toda atrás. A gasolina tá acabando. Ó, correram. Eles viram, eu saíram. Ele tá ali atrás. Viu, viu, viu. Tá passando rádio. Tá ponta. Se for alguém de par. Não seja polícia. Ou até polícia não. Se quebrar. Se quebrar só. Com dois sentidos de uma armada aqui. Já foi pra guardar arma, tá ligado? Ei. Passou de novo. Nossa. Mano, o cara tá vendo. O carro vindo e se joga na frente. Mano que entenda esses locos. Por isso que eu mato e não ajudo. Ele fica aí de cima aí. Já cobrou pra mim. Fica aí de cima. É, qualquer P1. Caso eu não vai dar. Já vendo. É, rapaziada. Tem lá. Tem lá. Tem um carro lá. Infelizmente. É o outro. 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 Não dá pra guardar arma. 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 Para de ficar trazendo polícia pra fazer. Não tem o que fazer. Se liga, deixa eu falar, a gente tá com 4 PT, mano, a gente quase não tem PT, tá ligado? Tipo, a gente vai perder. Tá fumaçando. Escuta, vocês viram, viu que a polícia tava pitando e vocês voltam pra dar fuga, mano. Tá ligado? Tá fumaçando. Quem tá fumaçando? Um carro, a mim, pelo menos. Peraí, agora... Você tá com muita... Ó, escuta. 4 A lá. 4 A lá. Tá, se liga. Fora isso, tinha um neon, um roxo, com 4 caras dropados aqui no rolo amarelo. E eles acabaram de roletar, tá ligado, mano? Ó, siga, nós matamos 2 roxos na gasa e eles estão matando gasa. Eles fizeram uma carteira de pauzela, não sei lá, não sei lá. Ó, rapaziada, a galera do... Quando você chegou aqui, só veio aqui pra trocar ideia. Mano, o foda é isso. Porque agora, tipo, se for quebrar... Trazer polícia pra cá, mano, aí os caras do motoclip tá aqui, vai ser foda. Eles querem dropar e matar esses caras, mano? É muito. Não tem gasolina, mano. O bagulho é fugar a pé, mano. Sai do túnel aqui e fugar a pé. Mas eu acho muito difícil. Ah, mas... Melhor me deixo. Eu também acho. A polícia vai se afastar, não vai conseguir guardar... A gente não pode fugir de fogar, vamos por causa da gasolina, tá ligado? Vai querer subir aqui de novo, tá ligado? É certeza. O que você acha? Não vai dar tempo de sair desse túnel, não. Eu quebro, mano. Eu quebro, então. Eu quebro. Eu tenho que botar... Ó, perderam, perderam, Spah. Perderam. Você mesmo? E aí, tem gasolina? Tem gasolina? Cabuta tem, tem? Não. Eu tenho kit. Tem quase gasolina. Quarenta e aí, mano. Fudeu a tropinha do manguinho. Que é muito fofo, mano. Não consigo manobrar o carro, mano. Cabuta? Cabuta tem a brava esquerda, o rapazinho dele. Fudeu, mano. É a área da polícia, mano. Barulho de alienígena. Na favela aqui? Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Só fica quieta, só fica quieta. Pergunta se tem resgate. Se quebrar, eles vão fitar a nave guardando as armas no baú. Quer passar o kit? Eu tenho kit. Passa, passa, passa. Mas eu acho que vai ouvir barulho de porra. Não, não passa nada. Não adianta passar aqui. É. Survei de cinco. Eu tô pensando em voltar, mano. Correndo nesse bico aqui. Não, melhor. Vamos subir ali, ó. A coisa da coisa. Vamos ganhar pé. Vamos ganhar pé. Eu não tenho energético. Eu não tenho energético. Cida a manhã. Eu subi na P1, hein. Ei, quem que tá no carro? A gente tá dando fogo, mano. Tá com cor de gasolina aí. Não, não, não. Esquece já, rapaziada. Ó, a boa era lá se esconder aqui um pouco, mano. Aham, peraí que tá em Deus. Não, mas vamos sair de perto do carro, mano. Desceram o fogo? Sim, deram. Aham. Boa, boa. Subi na P1, dois, dois. Se a gente carregou pra nós. Se o cara voltar, eu vou meter bala. Mano, dá pra me deitar aqui, ó. Aqui, ó. Dá pra me deitar aqui, mano. Deita, deita. Ó, tô voltando, tô voltando. Escutando, escutei barulho de carro. Vem, seu amor. Amor. Vou pôr meu pescoço, desde a graça. Vocês conseguem dar fundo, então? Ah, tá, tá. Sim, o Harry é o melhor do mundo. Onde? O Harry é o melhor do mundo. Mano, 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 mano. Isso aqui não pode dar certo, ó. Ô, de coisa, você consegue armar um resgate pra nós dentro do esgoto? Mano, foda que os carros... Tinha um carro roxo na saída do nosso esgoto aqui, velho. Tá ligado? Tá. Mas daria pra vocês, tipo, virem... Aí vocês saírem naquele esgoto, pegar direito, né? Quebrar da P3 ali, mano. Não, não, não. Tipo, nós tamo... Ó, nós demos fuga. Tipo, meti uma marcha aqui. Nós tá escondido dentro do esgoto, mano. Só quando ela toma pé o carro, aquela vaga... Tô ligado. Vocês estão em quantos aí? Ah, que isso? Não viram, não viram, não viram. Droparam, droparam, droparam. Vira o síndrome. Tá polícia, mano. Meu Deus, muito cana. Muito, muito. Mano, não é ruim, não é ruim, mano. Não... Acho que é melhor do que tu se desfuzir. Coisa do ruim, só se entrega, mano. Não... Não morre por causa de cabuta. Nem pato do PT, não. Videiros, tá aí? Tô aqui, tô aqui. Boa, levanta. Bora, levanta. Vai, mano. Devia ter matado alguém, pelo menos. Guarda isso. Ou não. Focha na parede lá, vai. Cruza o dedo e fica olhando pra parede, hein? Tem uma cara aqui na direita, aqui, mano. Tira o PT dele, hein? Tem uma cara aqui na direita, aqui, mano. Cadê? Vocês que estão no bagulho aí, mano. A polícia... O L da polícia já tá em cima da... Da saída do esgoto aqui. Eu já mando você aqui, fechou? Fechou. Pula na água e vem, mano. Cuidado. Acho que já rodaram, mano. Cai não, cai não. Cai não. Tá limpo, né? Tá limpo. Tira aí. Mantém ela encostada na parede, hein? Mantém ela encostada aí, fica de olho nele. Tem uma hora que vocês entraram no esgoto. Vocês caíram no buraco? Não, por quê? Ah não, perdemos muito Mas como é que vocês acham mais aqui de novo, mano? Quem que viu? Não sei, foi a Koi, mano Foi a Koi? Ah, pode crer Revistei ele, hein? Revistei, já tirei tudo já, cara Demorou Ele tinha alguma coisa de arma? Algo alguma coisa? Tinha uma molho de chave aqui Lab mestre, dinheiro sujo Fechou, fechou E arma só Foi os caras da Koi, mano Pode trazer ele pra cá, traz ele pra cá Não, pode crer, pode crer Mas eu não tinha achado, não Achei que vocês tinham caído no buraco Não, não, não Você é preso ainda Oh my god Cara É teu irmão, Zez Deixou o bigode igual o meu, né? Certeza que me acompanha no Insta, né? Eu sou o brogueiro Peraí Quem que revistei esse aqui? O amigo de azul, hein? Eu aqui, ó Faltou a munição, né? Foi a choro Ah, é, só puxa quando vem a água Tá falando desse rapaz aqui? Eu pedi só pra ele tirar a PT, tá? Não, tá, não Relaxa, relaxa, relaxa O... Só esse molho de chave aqui, Harry O quê? Esse molho de chave aqui Molho de chave? Aham Prossiga O que é molho de chave? Chaveiro, cara, molho Um conjunto de chave Ah, não, é Tudo lockpick, sapo, né? Fechou, fechou Mano, quem que viu nós? Tu sabe? Onde? Ali, deitado? Não, não Não sei quem que foi, não Ué, mas aí tem uma coisa errada, cara Eu tava ali embaixo Eu tava lá embaixo Eu, pô Ninguém viu nós agora? Eu vi o Seiko Sargento Seiko Capitão Gans Ô, Red Oi Quem que teve o visual deles? Visual da onde? Deles, onde eles estavam Daqui, não sei A gente viu eles correndo A gente tá vindo pra cá A gente viu eles correndo lá pra dentro Eu e o Red Eu e o Red que viu eles Sim Na hora que eles entraram ali no corredor A viatura vinha Eles entraram no corredor O que eu vi foi ali em cima ali, ó Dois correndo e subindo ali Aqui eu não vi não É, aqui também não Mamamamamá Que você é pra quê? Não sei Não saí daqui não, mantém Tava só uma quadrilha Vindo lá do outro lado Tropado Só tinha esquadrinho da moto Virado já Tipo, pronto pro caô Tinha uma quadrilha Fogarão gratuito ali Subindo Tá maluco Vocês que tavam no caô lá na praça, mano Na ponta não, com os outros? Não Não Tá maluco Tava só na boca do caixoto pra Mercedes Tocai Zero isloque lá no outlet Ficando bonito ainda mais Obrigada. A gente vai ficar olhando pra cara do outro aqui, chefão? Positivo, até agora a gente vai chegar. Eu fico louco, mano. Sabe qual que é a fita que eu fico louco? Que tipo assim, ninguém viu. Até o cara aqui falou que ninguém viu o nosso carro. Fui no reto, tem três saídas. Os caras voltaram tudo por onde a gente veio, velho. Mano, tipo, tinha três saídas, mano. Pra lá, tá ligado? Tipo, mano, não tinha como a gente ter voltado porque passou duas de atura pro nós, mano. Os caras voltaram, velho. É, muita sorte, mano. Eu fico louco, mas é muito azarado. Oh, shit. Se não fosse esse cachorro idiota. Oh, shit. É isso que eu falo, às vezes é... Mano, podia ter perdido aqui, atirando, formava um highlight. Ela é muito sortuda, cara. Ela é suave. Ela quem? Minha irmã, pô. Ficou no buraco. E sabe o que é mais azar ainda, mano? É que os caras pegou a nossa corte de visão aqui da direita, mas ninguém tinha visto nós ainda, mas a viatura ficou indo pra frente e voltando, pra frente e voltando, mas ninguém tinha visto nós. Só viram nós quando nós levantamos, né? Muito azar, velho. Fora que já tinha um escadrão vindo da moda ali, pelos becos e vielas. Azar tá foda, mano. A guilda tava forte na season. A próxima, gente, tenta. Só uma matilha. A próxima é bala voando. Ai, ela visualizou e não respondeu. Filha da puta. O que? Ela tirou a girajá. Filha da puta. Cara, deve ter matado, mano. Levantaram, trocaram o tiro. Se foda. Melhor tirar eles aqui, tá? É melhor levar na porra. Vocês que pararam o carro lá mesmo? Oi. Foi o Seiko. Que? Seiko. Coloca eles na caçamba e leva até lá. Sei lá, mano. Vocês tinham caído. Eu volto o túnel porque vocês sumiram na minha frente do nada. Vocês iam bater de frente. Peraí, que foi isso? Não, ô, quem que achou mais deitado ali? Escutou... Deitado, a gente voltou pra buscar os oficiais. Vocês estavam correndo, voltando. Caralho, velho. Voltou pra pegar os oficiais? É, cara, a gente deixou 5 COI lá no carro, mano. Ah. Tava 5 COI correndo no metrô, no carro. Por isso que eles vieram a pé abordar também, mano. Que eles tavam tudo ali, tudo lá no carro. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.